Ok, vamos para um novo estudo aqui da palavra de Deus, o poder da influência, baseado no texto de Gênesis, capítulo 30, versículo 37 ou 39, trata aquela história de Jacó, quando estava morando com seu tio Labão, ele resolve então de voltar para sua terra, e Labão oferece a ele um meio de ficar lá, morando, para criar mais animais. E aí houve aquele acordo entre os dois, para que Labão pudesse ter vantagem em cima disso, mas de fato quem teve vantagem foi Jacó. Deus dá uma aula a Jacó de biologia, a melhor aula de biologia que existe na Bíblia, ou melhor, a primeira que existe na Bíblia, chama-se em Gênesis, justamente na passagem de Jacó, tá bom? Ou melhor, na passagem de Gênesis, com a história de Jacó, tá bom? Uma ótima aula de biologia, vamos lá. Cruzamento de teste, sobre genética, vamos ver sobre isso, as cores, se é o segundo ponto, o terceiro ponto é a cor do primeiro casal na Bíblia, qual foi? Quarto ponto, efeito de alimento e outro, o que o alimento faz, gera de efeito? Quinto, as varas e suas origens. Sexto, o potencial das três varas que Jacó escolheu. Sétimo, os expedientes de Jacó contra, justamente, Labão. E o oitavo, a participação de Deus na vida de Jacó. Vamos ao primeiro cruzamento de teste. No cruzamento de teste, o que nós temos aqui, baseado na passagem de Gênesis, capítulo 30, versículo 37 a 39, como já falei, trata-se das varas que Jacó utiliza para conseguir mais animais. Então, o que estava em jogo ali era a biologia, ou seja, o Gênesis, justamente o Gênesis, que estava em jogo naquela passagem ali. Que é justamente o Gênesis, é o que vai definir ou determinar as características de um indivíduo, ou seja, é o que o indivíduo vai ser. Entendeu? Dentro daquela Gênesis, é o que vai ter, vai ser o inimigo, não, o indivíduo, tá bom? Então, dentro da Gênesis, vamos ter o recisivo e o dominante, tá bom? Onde o dominante, vou chamar aqui de AA duas vezes, ou melhor, Azão, e AA duas vezes e Azinho, tá bom? Então, esse cruzamento de Azão com Azinho é que vamos ter exatamente o cruzamento de teste, onde vai ter justamente a definição das características do animal ou de uma pessoa, tá bom? Então, um brasileiro com um japonês, como é que sairia aquelas características? Então, quem é mais o dominante dos dois, tá bom? Então, a gente vai descobrir isso aí e ver quem será o dominante. Então, vamos lá. Aqui na primeira parte, aqui, eu tenho o A grande, que é o Azão, certo? O A grande com o Azão. Então, se eu percorrer essa área aqui da linha azul, tá bom? Em direção ao outro Azão, eu vou ter justamente dois dominantes, certo? Se cruzando, que o resultado vai ser dominante. Azão, Azão, entendeu? Então, se eu cruzar um animal forte, como diz a Bíblia lá, em Jacó você vai encontrar a palavra forte. E também vai encontrar a palavra fraco no texto. Então, o forte é o Azão e o fraco é o Azinho. Então, se eu cruzar um forte com outro forte, eu vou ter o resultado que realmente é esperado. Mas, se eu cruzar com um Azinho, o resultado vai ser bem estranho mesmo. Então, o que é que Jacó fez nos textos? Ele procurou trabalhar justamente os animais fortes. Não é forte em porte físico, mas sim forte no gene. Então, isso ele recebeu a saúde de Deus. Mas, vamos ver mais na frente. Então, se eu pegar aqui o Azinho, certo? O Azinho e cruzar esse Azinho com, nessa linha aqui, Lilás, com esse Azinho aqui, eu vou ter Azinho, Azinho. Ou seja, eu vou ter justamente um recessivo aí. Então, o que vai acontecer? Quando eu for cruzar um animal que não tem a predominância, com certeza, não vai nascer aquilo que eu desejo. Então, Jacó foi o que ele fez. Ele pegou tudo de animal que tinha a predominância, dominante, ele colocou em um determinado lugar, para que pudesse justamente ter aquela reprodução da forma que foi feito o acordo com o Labão. Tá bom? Então, essa foi a aula que ele recebeu de Deus, em cima de visões. Ele teve uma visão com o anjo e recebeu essa aula. E Jacó colocou em prática toda essa aula. Então, se eu cruzar, quer dizer, se eu botar para cruzar um animal com a característica de Azão, certo? E com as características de Azinho, eu vou ter Azão e Azinho. Então, eu vou ter aí uma predominância diferente, certo? Porque quem vai definir a predominância é o Azão. Então, nesse cruzamento aí, quando tem assim de Azão com Azão, que é justamente o homozigoto, eu vou ter justamente o conteúdo das características que eu desejar, entendeu? Então, se eu estou cruzando daquela forma, eu vou ter o resultado disso. Vamos lá. Vamos ver uma outra explicação bem diferente agora. aqui nas cores primárias. Eu tenho as cores primárias e as secundárias. Bom, se eu pegar uma cor primária, amarela, azul e vermelho, que eu tenho essas três cores primárias, e eu pegar duas cores daqui, eu vou obter uma cor secundária. Ou seja, a junção de duas cores, misturando duas cores primárias, eu vou ter uma cor secundária. Então, a laranja é proveniente de duas cores primárias. O verde também e o roxo também. Então, esse cruzamento de duas cores primárias, juntando, eu vou ter cores diferentes. Então, aí vem o arco-íris, ou seja, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São as sete cores do arco-íris nessa sequência que você está vendo. São as sete cores do arco-íris. Está aqui o arco-íris vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Cada cor tem o seu significado na lateral aqui, mas não convém falar sobre isso no momento. Ok? Ao novo procedimento, vamos lá agora. Adão e Eva. Qual foi a cor do primeiro casal na Bíblia? Bom, aqui em Gênesis diz, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ora, se ele formou do pó da terra, com certeza foi a cor da terra. Mas, qual era a terra? Era uma terra clara ou era uma terra escura? Qual era um barro? Qual era uma areia de praia? E tem várias terras no planeta Terra. Então, vamos lá. E se apoiamos que a cor foi a cor clara, que foi feita o Adão? Suponhamos, tá bom? Suponhamos. Então, no mapa aqui da África, eu vou encontrar duas mulheres aqui de cor escura. Ora, se nasceu, se o casal for, é o que eu estou imaginando, tá bom? Se o casal tem sido feito com cor clara, por que que existem mulheres ou homens com cor escura? Entendeu agora aí? Então, ele vai saber por que que isso aconteceu. Ou suponhamos que o casal lá que Deus fez tem a cor escura, como tem dessas mãos aqui. Então, no continente asiático, você vai encontrar o que? Nesse continente asiático, você vai encontrar mulheres ou homens com cabelos lisos, cabelos brancos, cabelos galegos e rosto com branca, olhos azuis, olhos verdes. Mas por que que isso acontece? Se veio de um casal só, não teve mistura de casar, por exemplo, o Adão lá, ele teve Eva e teve outras mulheres? Não. Eva teve outros homens? Não. E por que veio só de um casal que é a mesma cor? Porque ela foi formada do corpo dele, ou seja, idêntico. Então, por que que a cor é idêntica? E por que houve cores diferentes? Por que que o homem ficou branco, ficou preto, ficou cinza e por aí vai? Olha só. Será que a influência do calor, do frio, do chá, bebida, planta, do ambiente em si, do clima, etc. Vai mudar as características da pessoa? Será que isso muda? Porque uma pessoa morena, lá na África, ela tem um cabelo um pouco enrolado, o que favorece justamente a temperatura do ambiente. Ou seja, o cabelo enrolado, ele gera espaço entre um cabelo e outro, para que o vento corra entre o cabelo e não esquenta a cabeça. Já o contrário de uma mulher que mora num local asiático. O cabelo dela é liso, é composto. Então, lá não tem muito calor. Então, veja que o cabelo da mulher na África se adaptou ao ambiente, ao clima. E no local onde há frio, se adaptou ao ambiente frio. Então, vamos lá. Aqui, bebida ou cigarro. Altera algo na pessoa? Vamos lá. Só um exemplo. Não é que uma pessoa que bebe vai ficar assim. Então, veja. Nessa primeira figura, tem uma figura de um homem bebendo alguma coisa, um líquido. E as características de uma pessoa que bebe, geralmente ela fica gorda. Porque cada vez que mais bebe, mais come. Então, a tendência é ficar gorda. Já o contrário da segunda foto. Uma pessoa com um cigarro na boca, demonstra que é uma pessoa que fuma. Quem fuma muito, esquece de se alimentar. Ou seja, o cigarro tira o apetite da pessoa que vai se alimentar. Então, a pessoa deixa de comer por causa do cigarro. Deixa de comer muitas coisas por causa do cigarro. Então, o que acontece? Não é que eu estou dizendo que a bebida vai deixar a pessoa gorda e o cigarro vai deixar a pessoa magra. Não, não são todas as pessoas. Mas, geralmente, acontecem essas características. Então, veja só. Por exemplo, aqui. O arroz, o fermento e o açúcar. Mais abaixo tem um vídeo que eu coloquei aqui na descrição. Ou, se não, na parte mais abaixo. Onde você vai ver um vídeo que uma galera do presídio produz justamente uma cachaça. Certo? Com esses três ingredientes. Arroz, fermento e açúcar. Ele produz justamente uma caninha dentro do presídio. Então, também tem um vídeo mostrando como é que faz. Como é que aprende o cruzamento de teste mais abaixo. Tá certo? Então, os vídeos estão deixando tudo abaixo para que você possa acompanhar. Não são meus. É de alguém da internet. Tá bom? Onde eu fiz uma pesquisa também. Olhei, analisei. Mas, vamos lá. Eu tenho aqui a passagem de Gênesis, capítulo 30, versículo 37 ao 39. E o versículo 41. Essa passagem aqui, ela é voltada para a Bíblia 7. E esta outra, é voltada para a Bíblia de Jerusalém. Porém, entre uma e outra, há uma diferença na tradução. Certo? Mas, vamos lá. Nessa tradução aqui, de Jerusalém, é onde eu vou me basear. Tá certo? Vamos lá. No capítulo 30, versículo 37, Jacó tomou várias verdes de álamo, de amendoeira e de plátano. Descascou-as em tiras brancas, deixando aparecer a brancura das aras. Tudo bem. Até aí, no versículo 37, encontraremos as três árvores. Álamo, amendoeira e plátano. Tá bom? A Bíblia, a Shed fala que é aveleiro. Tá bom? Então, cada Bíblia tem um... Vamos dizer assim, tem um nome diferente. Não todas, né? Mas, a maioria tem nome diferente. A gente vai ver também todos os nomes. O 38, colocou as varas, que descascará diante dos animais, nos tanques e bebedouros, onde os animais vinham beber e os animais se acasalavam quando vinham beber. Se eu suprimir, se eu retirar o conteúdo vermelho dessa frase aqui, do 38, e ler só o que está em lilás, vamos lá, colocou as varas nos tanques e bebedouros. Então, você observou, se eu eliminar algumas palavras dentro de um texto na Bíblia, eu vou conseguir entender melhor o significado daquele versículo. Então, o que nos dá a entender nesse versículo é que as varas foram colocadas nos tanques e bebedouros, ou seja, num local onde as ovelhas estavam para beber água. Então, talvez em outra Bíblia você não vai ver com essa visão que eu estou vendo, tá bom? Por exemplo, na Shed, você não vai ver tão assim fácil. Vai ser bem diferente na Shed. Porém, nessa Jerusalém, onde eu achei mais assim detalhado. O 39, eles se acasalavam, portanto, diante das varas e pariam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então, veja só, aqui eu estou vendo agora, nesse versículo, três características de animais listadas, salpicadas e malhadas. Tá bom? Então, vamos lá. No 41, além disso, cada vez que se acasalavam animais robustos, aqui apresenta a palavra robusto. Na Shed, apresenta a palavra forte. Jacó colocava as varas diante dos olhos dos animais nos tanques para que se acasalassem diante das varas. Então, se eu retirar novamente aqui o texto vermelho e deixar o texto lilás, colocava as varas onde nos tanques. Então, dá a entender que as varas eram colocadas dentro do recipiente onde eles tomavam água. Tá bom? Dá a entender isso. Não está tão claro, não tem a palavra dando essa direção que eu estou falando. Mas, quando a gente tira texto de um texto, ou melhor, quando a gente tira algumas palavras de um texto, você consegue entender isso aí. Tá certo? Então, só para essa curiosidade que eu estou mostrando a você. Agora, vamos conhecer o nome das plantas. Ou melhor, a origem delas. Eu tenho aqui o álamo, a origem é Europa, Ásia e África. Essas varas eram propósito na vida de Jacó. Então, como essas varas não tinham no ambiente onde Jacó estava morando, que era justamente ali no Iraque, nesse mapa que você está vendo, no Iraque. Então, como não tinha lá e era um lugar longe, Jacó tem que correr atrás do seu propósito. Então, todos nós precisamos correr atrás do nosso propósito. E Jacó correu atrás do propósito dele. Não foi fácil. Tá bom? A veleira, origem América do Norte, Ásia é menor. A Jerusalém mostra a amendoeira, que é no Oriente Médio. Ou seja, nas proximidades de Jacó. Tá bom? E o plátano, origem Península Ibérica e Amazonas. Então, veja aqui essas plantas, essas árvores. Cada um tem um nome aqui abaixo, certo? E a fote de cada uma delas. Tá bom? O álamo está aqui, que serve até para ornamentar uma estrada, que é muito bonita. O aveleiro tem suas frutinhas aqui, nas folhas. E o plátano tem essa árvore aqui. Então, cada um tem suas características de distância, de tamanho, de forma de desenvolver. Agora, vamos ver para que serve cada uma delas, certo? Por exemplo, tem Bíblia que diz álamo, estorac e chupo. Tá bom? Aí, na outra planta, aveleira ou amendoeira. E a outra planta, ou árvore, plátano ou castanheiro. Então, esses são os nomes encontrados nas Bíblias. Eu li em todas elas e achei esses nomes. Tá bom? Mas vamos para a primeira. A primeira, o álamo, quando exposto ao sol, a haste vermelha, poderá ser um fator no aumento da taxa reprodutiva nas ovelhas. Então, olha só. No caule da folha, que é vermelha, o caule, quando é colocado no sol, há uma reação. Há uma reação justamente no aumento reprodutivo das ovelhas. Então, há uma reação quando está dentro do sol com a água. Tá certo? Com a presença das substâncias avermelhadas, esse vegetal dá uma coloração azul com sais de ferro, que inclui o aumento da utilização de proteína na forragem, na pele, na forragem, e um aumento no esparto. Então, observe que esta planta, ela dá uma alteração dentro do animal. A cor avermelhada, ela leva o animal a ter uma pele mais forte, mais robusta, certo? Como diz a Jacó lá, como diz Moisés no texto, forte, então, pelo mais forte, mais robusto, e aumenta o parto, ou seja, faz com que o parto tenha uma aceleração. Então, vamos lá. Veja o que essa planta faz. Agora, vamos para a segunda. A amêndoa é eficaz na úlcera, vesícula, pedra renal, rim e bexiga. Alevia a dor de urinar, alivia a emissão de urina por queimação e todas as infecções dolorosas do trato urinário. Então, veja que ela é uma planta medicinal, que vai tratar justamente as dores, aliviar a bagunça que deixa alguns alimentos, e ela faz limpeza na parte dos rins e da bexiga e por aí vai, dos animais e também da pessoa. O judeu usava casca de amendoeira para aumentar a produção de leite materno e diminuía as dores de parto no gado e tratava as hemorragias. Então, observe que esta planta não só tratava as doenças de alguma coisa, como também eliminava as hemorragias, como ele diminuía as dores de parto. Então, o animal passava a dar um parto com mais eficaz, com mais sorridente, mais alegre, entendeu? Então, tinha uma planta que realmente produzia, dava impulso no parto e a outra limpava as doenças dentro do corpo do animal. E a terceira apresenta benefícios anti-inflamatórios e gastrointestinais. Olha só, esta aqui já apresenta algo que vai combater as infecções no animal. Então, se o animal está com um corte, cortou alguma parte do seu corpo, então, esta planta vai o que? Curar essas doenças, essas coisas no animal. Além dos benefícios à saúde das ovelhas, um animal macho saudável é mais provável ser visto como um parceiro em potencial pela fêmea e, assim, aumentar a probabilidade de transmitir seu gênesis. Olha cá. Então, observe que esta planta aqui, ela que vai dar o pontapé final para que o animal venha ter justamente aquilo que Jacó estava ansiando para que nascesse os animais, salpicados, malhados e o outro. Então, esta planta aqui, ela dava o ponto final de tudo que era para fazer. Então, uma planta tinha um propósito, a outra tinha outra e a terceira tinha outro propósito. Ou seja, o animal estava sendo bem tratado, sem precisar de nenhum veterinário, sem precisar de ninguém para tratar. Só com estas três plantas que Deus deu a Jacó, Ele fez com que sua produção crescesse cada vez mais. Então, veja só, gente. Esta aula de biologia que Deus deu a Jacó foi tremendo, espetacular. Entendeu? Aqui no Nordeste, tem muitas pessoas que, às vezes, quando estão com alguma dor na barriga ou uma dor em algum lugar no corpo, ela costuma tomar chá de algumas plantas e o chá resolve esses problemas. Então, veja só, se você notar, tem plantas que alteram a pessoa, alteram o corpo da pessoa. Então, somente uma pessoa que está morando na África. Suponha que uma pessoa saiu daqui do Brasil, com clara, e foi morar na África e morou até morrer lá. Então, ela com certeza vai ter uma alteração no seu corpo. A sua pele não vai ser como a que nasceu, a pele vai se adaptar ao ambiente, o cabelo vai tentar se adaptar ao ambiente. Por quê? Porque ela vai morar muito tempo lá. A mesma coisa é uma pessoa que sai lá do continente asiático, lugar frio, e vem morar na África. Então, vai tudo ser adaptado. Tá bom? Então, vamos continuar. Continuando aqui, Jacó usou os três expedientes para Labão. Vamos lá. Primeiro, Jacó colocou várias listadas diante das ovelhas nos locais onde bebiam água, para que o colorido das crias ficasse sujeito à influência pré-natal. Então, veja o quanto ele foi tão esperto nesse ponto aqui. Ele usou as várias lá, na presença das ovelhas, de frente para as ovelhas. Dois, Jacó separou do rebanho os cordeiros e cabritos listados e salpicados, mas os manteve à vista das ovelhas para que estas fossem influenciadas. Então, aquelas ovelhas listadas, salpicadas, ele colocou na frente das ovelhas para que pudesse ter ali, ela ter uma visão daqueles animais e ali ter uma influência no pré-natal. Então, veja só, que além de beber a água que estava com a mistura de algumas plantas, também, ela vendo aquele animal da cor que ela estava vendo, gerou nela também uma influência pré-natal. Então, veja só, continuando, no terceiro, Jacó deixou essas influenciadas predominantes agissem sobre as ovelhas mais fortes. Olha, a palavra mais forte aparecendo aqui. Para que os seus cordeiros e cabritos fossem mais fortes e mais viris que os outros. Então, quando Jacó tinha aqueles animais mais fortes, ele colocava de um lado. E aqueles mais fracos, ele separava aquele de Labão. Então, ele jogava para Labão esses mais fracos. Então, ele usou esse método, o método de cruzamento de teste. Ele pegou azão e azão e juntou com azão e azão. Foi isso que ele fez. E aquele que era azinho com azinho, ele jogou para Labão. Entendeu? Então, foi essa artimanha que ele fez para alcançar essa reprodução tão robusta que ele conseguiu. E no versículo 38, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para matar a sede. Então, observe. Se eu tirar aqui o texto preto, certo? Esse texto preto, deixar só o vermelho, eu vou ter aqui, colocou ele, pois, né? Colocou ele nos canais de água e nos bebedouros. Olha só, colocou o que? As varas. Entendeu? Então, vamos lá. Três entendimentos. Preto, dentro, ou colado. Você escolhe. Você pode dizer que, no seu texto, você entendeu que ele colocou perto, certo? Perto, as varas, tá bom? é sua visão, é seu entendimento, beleza. Você pode dizer que Jacó colocou dentro, certas varas, é sua visão, é seu entendimento, beleza, também. Ou você pode dizer também que ele colocou colado ao bebedouro, também é sua visão, é seu entendimento. Não resta dúvida. Cada um tem sua visão, seu entendimento, é por isso que eu olhei mais de uma Bíblia, para poder chegar onde eu cheguei. Então, eu vou ficar com o que está dentro, certo? Por quê? Porque quando eu tiro o conteúdo vermelho, preto, eu vou encontrar justamente o caminho para colocar dentro. Ou seja, pois, ele, pois, ele, nos canais de água e nos bebedouro. Ou seja, se eu tirar o pois e colocar o colocar, então, colocou ele, certo? Nos canais de água e bebedouro. Então, está aí, certo? A resposta. E vamos ver aqui o modelo. Está aí os animais bebendo água nos canais, certo? E as varas ficavam dentro dessa água. Pelo meu entendimento, está bom? Pelo meu entendimento. Pode ser que seu entendimento esteja fora dos canais. Não tem problema nenhum. É seu entendimento. O meu, eu entendo que colocou dentro. Por quê? Elas passavam o dia todo sem beber água. O dia todo. Então, havia aquele período de beber água. Então, quando levava para beber água, ele ia saciar essa água no seu corpo. E passava um bom tempo bebendo água aí, e no momento que ela fosse beber na água, estava o quê? Vendo as varas e bebendo o que foi expelido das varas. Então, tudo aquilo que foi expelido nas varas, como se fosse um chá. Ela estava tomando um chá para o corpo dela. Então, o corpo dela está o quê? Sendo restaurado, sendo reavivado, tendo uma saúde melhor. E, para finalizar, aqui, no Gênesis 31, do 10 ao 12, vamos ter a participação de Deus nessa trajetória das varas com Jacó. Então, Jacó empregou métodos seletivos e meios de exercer influência pré-natal na maneira de tratar os rebanhos que lhe haviam sido confiados. Dois. Segundo Moisés, o resultado de Jacó em relação às ovelhas houve intervenção de Deus. Vamos ver qual foi a intervenção? No 31, 12, ele continuou. Levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem por rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Então, observe aqui a palavra a palavra cobrem, aparece aqui cobre, sabe? Porque é justamente acasalando. Então, todos os animais que estão acasalando o rebanho são. Então, isso é Deus dizendo para quem? Para Jacó. Ou melhor, o texto começa mostrando que é um anjo, mas sabe que é Deus. Então, dá aquela visão a Jacó dizendo, olha, os que estão acasalando, certo? Os machos que estão acasalando vão nascer listados, salpicados e malhados. É o que o anjo estava dizendo ali, Deus está dizendo para Jacó. Ou seja, ele deu aquela visão, certo? O texto não mostra que Deus indicou as varas, não mostra isso. Mas, eu acredito que nesta visão, Jacó deve ter o sentido, algo dessa natureza, né? E ele usou as varas. Então, é como se Deus está dizendo assim, ó, Jacó, ponha os animais diante do local onde bebe água, coloca algumas varas lá dentro, que vai servir de chá para eles, e esse chá vai fazer alteração no corpo e vai mudar a genética do corpo desses animais. E tu vai ter o teu esperado, que é justamente o acordo que tu fez com o Labão. Então, mais ou menos esse linguajar que eu acabei de falar. Então, Jacó, quando acorda, ele pega, faz essas coisas aí, entendeu? Então, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros. Então, o que o Jacó fez? Jacó colocou todas aquelas varas, segundo o meu entender, certo? E os animais beberam águas que essas águas eram expelidas justamente das varas, ali, alguma substância, e essa substância foi gerando no animal alguma coisa melhor, entendeu? Então, o animal, em vez de ficar doente, ficava sadio. Resumindo, era isso, entendeu? Em vez de não ter cria, ele ia ter cria. Então, o animal que era macho tinha vontade de pegar aquela ovelha todo dia, vamos dizer assim. Então, foi isso que aconteceu, né? As plantas gerou exatamente uma alteração, uma influência nos animais, ok? Fique na paz, Deus te abençoe.